Oi, bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira. E o tema da aula de hoje é Modernismo, Segunda Geração. Bom, o período do modernismo da Segunda Geração, a partir de 1930, é um período muito conturbado no cenário mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu a partir de 1939. Houve a inclusão da Segunda Guerra Mundial, Hitler invadindo a Polônia e tantas outras coisas aconteceram posteriormente a isso. No Brasil, nós tínhamos Getúlio Vargas, levado ao poder pela Revolução de 1930, os paulistas, inconformados com a perda do poder político em 1932, desencadearam a Revolução Constitucionalista, os integralistas de Plínio Salgado, nova Constituição em 1934, em 1937, Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional, decreta o Estado Novo, enfim, muito movimento, muita coisa acontecendo. E é dentro desse cenário que nós temos uma nova geração modernista, que é tratada como Segunda Geração Modernista, que é uma geração que vive entre a ideologia e a literatura, escolhendo falar sobre temas sociais, preocupação com o resgate da condição humana, que está ameaçada por uma guerra. E são esses os temas que eles desenvolvem, como, por exemplo, Vinícius de Moraes, com a sua linda poesia, falando da bomba atômica. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas, pensem nas meninas, cegas e inesatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas, pensem nas feridas, como rosas cálidas, mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, a crise traz para muitos homens a necessidade de maior espiritualização, como uma forma de suportar esse sofrimento, de encontrar algum conforto para a dor de viver naquele período tão difícil. Então, temos Vinícius de Moraes, como outros poetas, tem Jorge de Nima, Cicinha Meirengues, Murilo Mendes, que são poetas que desenvolvem questões sociais e temas espirituais. Estão aqui os nomes deles. Vinícius de Moraes, Jorge de Nima, Cicinha Meirengues, Murilo Mendes. Então, as poesias deles estão sempre centradas nessa questão. A parte disso, a parte desses poetas, nós temos um outro poeta também, que é Carmos Drummond de Andrade. Eu gostaria de falar sobre Carmos Drummond de Andrade, mas tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei, perdão, desse acontecimento. Na vida de mim, as retinas estão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Interessante que esse poema dividiu a opinião pública, porque haviam aqui aquelas pessoas que consideravam uma expressão significativa dos novos valores estéticos e reconheciam a capacidade criadora de Carmos Drummond de Andrade. E outros o viram como uma brincadeira de mal gosto, como se fosse uma síntese do desrespeito da nova geração de poetas em relação ao que eles chamavam de boa literatura. Mas o Carmos Drummond de Andrade, acho que até hoje é um poeta que divide as pessoas. Alguns os consideram um gênio, outros os consideram um poeta simples, que não tenha nada de mais. Mas ele também é um poeta muito envolvido com as questões sociais. Um poeta que tinha poesias muito relacionadas com a questão social, mas também com a questão do eu, com a reflexão, junto com os poetas já citados, com temas espirituais, reflexão. Reflexão da pessoa. Falamos muito de poesia, mas também temos os romances. O chamado, e desse período, é chamado de romance regionalista ou romance neorrealista. Temos escritores como Raquel de Queiroz, José Nindos do Rego, Jorge Amado, Gracinguiano Ramos, que são escritores que fizeram a diferença. Raquel de Queiroz, ela escreveu O 15, que é justamente um romance que, como o nome diz, aborda a terrível seca de 1915 e suas consequências para a família de Chico Bento, que eram retirantes nordestinos miseráveis, que iam para a Fortaleza para fugir da seca impiedosa. Além do 15, ela escreveu João Miguel, Caminho de Pedra, Memorial de Maria Moura, entre outros. José Nins do Rego escreveu o seu primeiro romance, publicado em 1932, é justamente Menino de Engenho, muito conhecido, e que é uma obra com referências autobiográficas. Isso nos lembra até um pouquinho de Raul Pompeia com seu Ateneu, que também é autobiográfico. Menino de Engenho é considerado o romance inaugural do ciclo Cana de Açúcar, pois desenvolve situações da vida em um engenho de cana. Além desses, ele escreveu outros livros também, Fogo Morto, Riacho Doce, que também são conhecidos. Jorge Amado. Jorge Amado tem uma fase bastante regionalista, que ele fala da vida na região cacaueira de Ilhéus, e fala sobre os grandes coronéis que enriqueceram pelo cultivo do cacau. E ele também tem uma outra fase, a partir de Gabriela, Cravo e Canela, que ele vai deixar essas questões sociais para começar a construção de tipos humanos em situações anedóticas, podemos dizer assim. E aí passa a ser uma tendência da sua produção literária. Graça Inguiano Ramos, que tem dois romances emblemáticos, Vidas Secas e São Bernardo. Vidas Secas é um romance seco, como o próprio nome já diz. Você sente uma secura lendo Vidas Secas, que mostra a dura existência no sertão nordestino, em que bichos e homens são iguais na tentativa de sobreviver. É interessante falar isso, que bichos e homens são iguais, porque Vidas Secas não era para ser um romance. Começou como um conto, e o conto girava em torno da cachorrinha baleia, que é uma personagem desse romance, mas no conto ela era a personagem principal. E em torno dela é que tinham os viventes que viviam uma vida dura. É muito interessante o conto e o livro, então, nem se fala. Leiam um livro, se tiverem oportunidade. Vamos ver aqui uma questão do Enem, com uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Verbo ser. O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. O que é ser? É ter um corpo? Um jeito? Um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome? Corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? Repito. Ser, 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 ser. É er, er. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer. E a pergunta? A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem? No conflito no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular? Na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência de outros? Na confiança no futuro ofuscada pelas tradições e culturas familiares? No anseio de divulgar hábitos enraizados negligenciados por seus antepassados? Ou na certeza da exclusão revelada pela indiferença de seus pares? Então, gente, é uma questão de inquietação existencial, como diz aí o enunciado. Então, é no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês possam também assistir às outras aulas aí de literatura, assim como todas as aulas que temos disponíveis no canal da Ana Academy Brasil. Não esqueçam de se inscrever. Muito obrigada e até a próxima. E até a próxima.